Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão. Tudo bem gente? Pessoal, vocês se lembram dessa fêmea? Eu fiz um vídeo recentemente falando a respeito do comportamento que ela estava com ele. Ela desmanchava o ninho o tempo todo. Fazia e desmanchava, fazia e desmanchava. Eu até comentei no meu vídeo que isso é um comportamento normal de algumas fêmeas. Algumas fêmeas tem esse comportamento e que quando ela deitasse para botar, eu aí estou mostrando para vocês o resultado. Então agora ela deitou, botou, tem dois ovinhos que eu tirei aqui, que eu estou fazendo manejo dos ovos e vou colocar para ela estar chocando esses ovinhos. E, creio eu, que tem mais ovos aí. Agora estou fazendo esse vídeo pela manhã e eu queria estar mostrando para vocês aqui qual foi o resultado desta tentativa com essa fêmea. Vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Como ela está deitadinha no ninho, né? E eu vou tocá-la para ver se eu consigo retirar ela aqui. Agora eu estou fazendo esse vídeo pela manhã. Geralmente as fêmeas botam pela manhã, né? Então, possivelmente ela botou outro ovinho aqui. Bem, isso. Dá licença. Vamos lá, para nós ver se tem mais ovos. Dá licença aí, papai. Está vendo aí, gente? Tem um ovo Index, tá? Que eu coloquei aí ontem. E já tem um outro ovo verdadeiro. Possivelmente ela botou hoje, tá? Porque este ovo Index estava aí ontem. E amanheceu mais este ovinho aí, né? Verdadeiro. E ela deve ter botado hoje pela manhã. Ela estava aqui no ninho. Já é o terceiro ovo. Eu acho que ela já está querendo chocar este ovo. Vou mostrar para vocês aqui os outros dois ovinhos que eu... Aqui. Coloquei aqui nessas sementes, está vendo? O ideal, gente, é vocês colocarem na semente de país, tá? Geralmente põe na semente de país ou em alguma farinhada por cima ali. Mas eu coloquei aqui com muito cuidado nessas misturas de sementes, que é a única que eu estou tendo aqui no momento. Tá bom? Então, eu fiz essa mistura aqui há alguns dias atrás e que eu estava fornecendo para um canário que estava fraco. Então eu fiz bastante mix aqui, fiz um mix legal nas sementes. Agora eu suspendi, né? Para não estar engordando este canário e voltei com a outra mistura de sementes que eu fiz no vídeo anterior falando a respeito. Então, gente, é isso aí. Olha lá. Tem mais dois ovos, tem mais um ovo aqui, né? Verdadeiro, tá? E um ovo index. Então eu vou estar retirando este ovinho verdadeiro, né? Vou retirar este ovinho que ela botou hoje pela manhã. Estou fazendo o manejo dos ovos para ver se eu consigo aí um resultado bom com esta postura aqui. Vou colocar aqui nessa vasilhinha de mistura de sementes os três ovinhos que ela botou. Tá? Guardadinho aqui, né? E deixei aqui o ovinho index, tá? Tá lá, ó. Só o ovinho index lá, o ovinho de plástico. Tá lá quietinho, deixei ela aí. Vamos ver se amanhã ela vai botar. Se ela não botar amanhã, possivelmente ela vai botar somente estes três ovos. Então, eu vou já retirar aquele ovinho index, né? E colocar os outros três ali verdadeiros e deixar ela chocar. Beleza? Vamos fazer um acompanhamento aí, eu vou estar fazendo vídeos mostrando. Assim que estes ovos estiverem ser eclodidos, eu vou estar mostrando para vocês também. Beleza? E é isso aí, gente. Eu só queria estar mostrando para vocês o resultado daquela fêmea bagunceira, desorganizada. Ela estava fazendo o ninho, desmanchando o tempo todo. Aí, tá aí, tá? O resultado excelente. E são três ovinhos, tá? Possivelmente estão galados, porque eu vi este macho galando essa fêmea várias vezes. Então, talvez eu vou fazer a ovoscopia. Não sei se eu vou fazer essa ovoscopia, mas se eu fizer essa ovoscopia, eu vou estar filmando e mostrando para vocês. Beleza? Então, é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim. Se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, gente. Deus abençoe cada um de vocês aí, tá? Muito obrigado pela inscrição no canal, a todos que estão chegando e a todos que vão chegar também. Deus abençoe cada um de vocês e as suas famílias. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Um abração. Um abração aí para o pessoal do grupo. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau.